É o DJ Denis Navarro Brota, brota É mais frio do fruto, suja rua, carai Pique Mandela Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu senta pro cima, fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas, fica tranqs Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu senta pro cima, fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas, fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas, fica tranqs Joga, joga, joga Eu cheguei na 17 e elas querem se bucetar Eu cheguei aqui no 12 e elas querem se bucetar Fica tranqs, depois te boto pra mamar Fica tranqs, depois te boto pra mamar Eu cheguei aqui no 12 e elas querem se bucetar Eu cheguei na 17 e elas querem se bucetar Fica tranqs, depois te boto pra mamar Fica tranqui, depois se bota pra babar É o DJ Denis Navas Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu senta pro cima Fica tranqui, joga o bucetão pros terroristas 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 Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu senta pro cima Fica tranqui, joga o bucetão pros terroristas Fica tranqui, joga o bucetão pros terroristas Fica tranqui, joga bucetão Até mais Obrigado.